e aí seus curiosos sejam bem-vindos ao canal quanto ganha e hoje a sugestão de vídeo é da Carol Svedese quanto ganha Katia Damasceno Katia Damasceno está atualmente com 6 milhões 810 mil inscritos vídeo mais recente foi postado dia 13 de agosto de 2020 mais de 165 mil visualizações dicas para o sexo anal sem dor é o título do vídeo e já o vídeo mais assistido foi postado dia 28 de março de 2019 mais de 10 milhões e 200 mil visualizações como sentar técnicas para cavalgada é o título do vídeo e já o primeiro vídeo foi postado dia 4 de dezembro de 2013 mais de 197 mil visualizações produtos eróticos é o título do vídeo mas agora vamos ao que todos querem saber quanto ganha Katia Damasceno com 667 vídeos carregados no canal mais de 6 milhões 810 mil inscritos e um total de views que passa dos 467 milhões os ganhos do canal variam entre 3.100 até 48 mil e 800 dólares por mês lembrando que esses ganhos aqui são só com as propagandas no YouTube estão relacionados diretamente com o número de views nos últimos 30 dias que neste caso foram mais de 12 milhões de visualizações ou seja os ganhos do canal podem variar para mais ou para menos conforme o número de views nos próximos meses com o dólar cotado a 5 e 39 na conversão para reais os valores mínimos mensais são de 16 mil 709 reais já que temos os ganhos mínimos diários de 556 reais e os ganhos mínimos anuais de mais de 200 mil reais e aí seus curiosos o que vocês acharam então dos ganhos os mínimos estimados do canal 16 mil 709 pila por mês bastante grana né então comentem a opinião de vocês sobre esses ganhos e não esqueça curioso que é curioso se inscreve aqui no canal deixa aquele joinha aqui para a gente compartilha os nossos vídeos eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo quanto ganha e aí